A gente volta para falar um pouco mais desse dia de temperaturas nas alturas em Brasília e em todo o Brasil por causa dos acontecimentos políticos que repercutem e muito no mercado financeiro. Por exemplo, a Bolsa de Valores de São Paulo está operando em alta com índice positivo de mais de 6% e o dólar tem uma desvalorização de 2% e está sendo vendido nesse momento a R$ 3,65. E antes de encerrar essa edição a gente volta a falar com o repórter Júlio Mosqueira que está na Praça dos Três Poderes na capital federal com as últimas informações de lá. Júlio. Sandra, acabaram as manifestações aqui na Praça dos Três Poderes. Tudo muito tranquilo aqui em frente ao Palácio do Planalto. O policiamento continua bastante ostensivo, vai ficar assim o dia inteiro por precaução. Mas quem tem uma visão melhor da esplanada dos ministérios é o repórter Fabiano Andrade que está lá em cima no Globocop. Fabiano. Pois é Júlio, uma boa tarde a todos. Daqui de cima a gente consegue ver que os manifestantes favoráveis ao governo Dilma já saíram de frente do Palácio do Planalto e alguns poucos manifestantes contrários ao governo continuam aqui num gramado no anexo 1 do Senado Federal. A polícia militar montou um cordão de isolamento onde estão esses manifestantes. Eu estou marcando aqui com o recurso gráfico do nosso helicóptero para impedir que esses manifestantes cheguem até o Palácio do Planalto que fica um pouco mais à esquerda das imagens. A situação é tranquila no momento, mas a cerca de uma hora nós registramos momentos de tensão. Manifestantes contrários ao governo furaram um bloqueio montado pela polícia militar. Homens da cavalaria tiveram que entrar em ação. O manifestante a favor do governo puxou a bandeira de um contrário e aí teve início uma grande confusão. Uma pessoa foi presa. Júlio Mosquera. Obrigado Fabiano. Olha, no início da edição do jornal, hoje, nós dissemos que o juiz Itajiba Cata Preta, foram encontradas algumas imagens dele em uma rede social participando de manifestações contra a presidente Dilma. Agora há pouco, a produção do jornal hoje conseguiu falar com o juiz Itajiba e ele disse que, de fato, participou dessas manifestações, mas que isso, em nada, tirava sua imparcialidade como juiz. E que ele tomou a decisão com base no que está escrito no processo e no sistema judiciário. E explicou o motivo de ter suspendido a posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Ele disse, eu vou ler aqui literalmente, que a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula tinham intenção de interferir no judiciário para provocar o deslocamento do processo contra Lula para o Supremo. E ele disse também que não acredita que o Supremo possa ser influenciado, mas que houve uma tentativa de interferência. A Advocacia-Geral da União disse que vai recorrer ainda hoje contra essa decisão. Sandra Evaristo. Ok, Júlio Mosquera falando ao vivo da Praça dos Três Poderes. E para encerrar, então, neste momento, o ex-presidente Lula não é ministro. O Jornal Hoje termina aqui. Nós continuamos acompanhando essa quinta-feira agitada em Brasília. Outras informações a qualquer momento em nossa programação e à noite no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. Até amanhã, sexta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho